No Vale do Jequichonha, foi presa uma pessoa que confessou ter matado um homem por conta do furto de um celular no valor de 300 reais. Essa imagem é de que? A imagem do furto? A imagem do assassinato? Gente do céu! Gente do céu! O caso foi registrado na cidade de Turmalina. A ação criminosa foi registrada por câmbio de segurança. Não, eu estava achando que essa imagem eram imagens do furto ou do roubo. Como que? Mas é imagem da morte? Ah, ele chega o agressor. É que a gente, pelo padrão da TV Leste, não fica exibindo os detalhes da imagem. Ah, ninguém merece ficar vendo isso uma hora dessa também, né? Ah, ele golpeia bem no peito, parece, né? E aí, depois, a vítima ferida, ela é como se tirasse a camisa ou coisa assim, tentando estancar uma sangria. Ou eu não enxerguei demais na imagem? É, mas quem vai contar detalhes, se faltou de peso. Olha lá, um momento, ó. Exatamente isso, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tenta tirar a camisa pra estancar. Ó. Ó. Já tá ferido, ó. Já tá ferido, ó. Aí, parece que cai, né? Não consegue. Não consegue. Ali já alterou pressão, já alterou batimento cardíaco, alterou tudo. Tudo. Cérebro já começa a trabalhar numa outra rotação, né? Fantônia e Peço, meu amigo. 18h19. Um horário de janta. Turma preparando a MG Record aqui e as pessoas fazendo maldade. Você vai contar de turmalina. Matou, foi na facada por causa de um furto de celular de 300 conto. Boa tarde pra você, Fantônia. Boa tarde, Nicolás Mendes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Exatamente, Nicolás Mendes. Uma vida por 300 reais e um aparelho celular usado. Essas são as peças da motivação desse crime que aconteceu em turmalina. A polícia militar agiu rapidamente. Pontou, evidentemente, com o apoio dessas imagens que você acabou de exibir aí, que são realmente chocantes. A vítima foi agredida pelas costas e levou golpes de faca. Agora, não é uma faca qualquer, não, Nicolás Mendes. Quando eu olhei aqui, faca de 35 centímetros, pensei que fosse uma peixeira. Mas não é não. É uma faca. Eu vi aqui aquela faca, tipo artista de cinema, de filme de ação. E a vítima foi golpeada. E com detalhe, Nicolás Mendes, com base nessas imagens, a polícia levantou informações. O pai do suspeito estava no local quando a polícia chegou e indicou o próprio filho. Segundo consta no relatório policial, o próprio pai já falou com a polícia que é o filho dele, que era o filho dele, o suspeito pelo delito. Foram feitos os levantamentos, descoberto o cidadão numa casa e, ao ser abordado, ele simplesmente assumiu que tirou a vida da vítima, do Renan de Oliveira Pego, por conta do furto de um aparelho celular no valor estimado de 300 reais. E ele fez uma ameaça, Nicolás Mendes. Ele fez uma outra ameaça. Além da questão do Renan, ele fez uma outra ameaça. Não sei se a gente pode falar aqui quem é o ameaçado, mas consta lá no relatório policial. A polícia vai fazer esse levantamento, vai levar isso em consideração. Então, a partir daí, o cidadão foi preso em flagrante, cientificado dos seus direitos constitucionais, levado para o hospital para fazer o exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à delegacia por conta desse homicídio, Nicolás Mendes. 300 reais. E a polícia agora vai fazer um levantamento para saber se existem outras questões, outros fatores anteriores a esse atrito entre o suspeito e a vítima. Mas, Nicolás Mendes, a ação rápida da polícia, essas imagens foram determinantes para que se chegasse até o suspeito. Nicolás Mendes. Antônio, quero até aproveitar aqui, você falando das imagens, agradecer o nosso amigo Jorge, né? Amigo do Albuquerque, o Júnior, Jorge Alain, radialista lá. Turma Alina, colega nosso, né, Fantônio, que conseguiu para a gente essas imagens aí. Ele e o Kildene de Jesus, Kildene de Jesus, conhecido lá como chumbo grosso lá, Moninho. Eles conseguiram para a gente a imagem. É, para você de casa entender, o Fantônio, acho que concorda comigo. A gente não está aqui, né, Fantônio, para ficar assim, mostrando a imagem, como se fosse um proféu que a gente tem, né? Porque é um evento morte, né? É uma família que padece, né? Tendo a... Vendo a imagem do filho, do irmão, do primo, do tio seu, morto assim, tão cruelmente, né? A pessoa golpeia pelas costas, rapaz. Olha, não tem condições da pessoa reagir. Mas é a imagem que está aí, né? A gente agradece a parceria dos colegas lá, da cidade turmalina, que nos enviaram o material. Mas é uma imagem extremamente chocante, né, Fantônio? Que tristeza, né, rapaz? Que violência. Ô, Nicoméde, só você me permite acrescentar aqui, não sei se eu poderia fazer essa comparação, mais chocante do que essa imagem é a motivação por conta de 300 reais, Nicoméde. O cidadão que eu fico aqui, a cada vez que a gente fala a respeito de um crime, a gente fica a se questionar qual o limite que existe para que um cidadão tire a vida do outro. É a questão de um mandamento sagrado, né? É uma regra de vida e por conta de... E aí o curioso é que a polícia que prendeu o suspeito é a mesma polícia que poderia ter atuado nessa questão desse furto. Será que isso foi registrado, esse furto? Será que alguma providência foi tomada em relação? E a parte de tudo isso, Nicoméde, vale a pena? E me chamou a atenção a decisão do cidadão de acordo com o relatório. Ele assumiu espontaneamente, sem nenhuma restrição, ter praticado esse ato contra uma pessoa. Você viu aí pelas imagens, pelas costas, a faca Nicoméde, me impressionou a faca que foi utilizada de um potencial destrutivo. E também essa questão de 300 reais, Nicoméde. E ainda fez uma ameaça. Consta lá no boletim de ocorrência que ele fez ameaça contra outra pessoa. Ele fez aquela e ainda falou quem é o próximo. Não sei se eu posso falar, mas ainda indicou para a polícia quem vai ser o próximo, que ele vai fazer a mesma coisa. Então, Nicoméde, aí realmente vai ter que ser feito um trabalho de ressocialização com esse cidadão para que ele entenda que não é lícito matar uma pessoa. Não se pode tirar a vida da pessoa. E principalmente por motivo torpe, sem direito à defesa da vítima, um crime premeditado. Então, são várias as qualificadoras que serão levadas em consideração no dia que esse cidadão for levado ao Banco dos Réus ou ao Tribunal do Júri Popular, Nicoméde. Está dado o recado, Antônio, tristeza, né? É uma covardia muito grande. Matou a pessoa sem nenhuma condição. É isso aí que a lei vai chamar, né? Lá na qualificadora do homicídio. Recuso que dificultou a defesa da vítima. Bobear e seja até emboscada, né? Porque a pessoa vem por fora, né? Faz esse movimento aí de agressão. Que tristeza. E o motivo, o Fantônio mencionou bem, né? Celular, 300 reais. É a banalização da vida. Banalização da vida. Obrigado, meu amigo Fantônio. Passo para a cidade turmalina. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. O que você está de volta aqui no BG. O que você está de volta aqui no BG. O que você está de volta aqui no BG. Obrigado.